De açúcar. De açúcar. Não é de café, é de açúcar. Vocês sabiam que existe uma associação... Não, existe um clube português de colecionadores de pacotes de açúcar. É verdade. Isto é verdade? É verdade, há muitos anos já. E eu fui a presidente da direção do clube, durante um ano e qualquer coisa. Qual é o pacote mais precioso que tu tens? Não me lembro, eu neste momento sou meia colecionadora, meia juntadora, porque tenho metade da coleção organizada e a outra metade espalhada por sacos e caixas. Não está muito organizada. Diz assim tantos? Milhares e milhares. Milhares. Os miúdos, será que colecionam alguma coisa? Antes, na minha geração, colecionava-se calendários, colecionava-se autocolantes, colecionava-se latas... De refrigerantes, sim. Canetas, cromos... As pessoas colecionavam muitas coisas. E agora, será que os miúdos colecionam? Eu acho que não. Não? Não tenho essa ideia. Então é o fim dos colecionadores? É isso? Não, ainda vai a vender alguns clubes, como o Clube Português de Colecionadores de Pacotes de Açúcar. E têm muitos colecionadores jovens, que são levados pelos mais velhos. Mas não é como antigamente. Ou herdam as coleções dos pais. Dos avós também. Há casos desses, de netos, que herdam as coleções dos avós e vão lá a vasculhar. E descobrem que aquilo é um mundo novo e muito interessante. Aprende-se muito com os pacotes de açúcar. Mesmo muito. Como assim? Em termos culturais. Eu tenho pacotes de vários países. Do mundo, praticamente do mundo inteiro. Mas o que é que podes aprender num pacote? Posso aprender sobre a heráldica, sobre os reis, sobre leis, sobre a pacote. Tenho coleções de pacotes. Mas os portugueses não ensinam nada, não é? Os portugueses também. Ensinam. Ensinam. Uns têm receitas, outros têm... Alertas, avisos. Sim, fatos históricos. Verdades. E outros são um ótimo desencadear de um engato qualquer. Não vou dizer a marca, mas há uma marca que tem umas frases muito giras. Tipo, vale um jantar a dois. Vale uma massagem. Vale uma massagem. Uma noite romântica. Não, deixa-me só dizer, eu deixei de consumir açúcar há muitos anos e, portanto, eu não pego em pacotes de açúcar. Sim, é uma grande pena. Quando eu estou a dizer isto, não como coisas com açúcar. Eu tenho que confessar que... Não me lembro de juntar açúcar. Eu também não, mas levo-os para casa, porque se precisar, às vezes, quando mostramos a ver em alguém... É que há um truque para abrir. Os colecionadores não abrem, não assassinam pacotes. Ai, não é assim pela ponta? Claro que não. Assim, é assassinar um pacote para nós é crime. Até como é que se faz? Nós, colecionadores de pacotes de açúcar, os verdadeiros colecionadores, andam sempre com um x-ato na mala e abrem delicadamente o pacote para retirar o açúcar. Nós não colecionamos o açúcar, colecionamos o pacote vazio. Já te imagina ser barrigada, ser impedida de entrar num país qualquer, detector de metais, porque tinhas um x-ato e tudo? Não, eu já fui para a Alemanha, levei o x-ato na mala de mal e passou. A séria? A todos os teatores, sim. Olha, nós não vamos falar sobre pacotes de açúcar hoje. Não é, não é. Vamos falar sobre um livro. Era para adessar a conversa. É verdade. Um livro que agora chega e que se chama Grandes Mistérios da História de Portugal. Antes, até de entrarmos neste livro, deixe-me só dizer que a nossa convidada já teve dois outros livros editados. Um que se chamava As Mulheres e a Primeira República. Este livro, As Mulheres, era sobre o quê? As Mulheres e a Primeira República é a versão em livro da minha dissertação de mestrado que fala sobre o início do movimento feminista aqui em Portugal, desde o final do século XIX até 1930, mais ou menos. É quando as mulheres em Portugal começam a juntar-se, a organizar-se para reivindicar os seus direitos. Políticos, sociais, económicos... Sabe que eu não tinha entendido isso? Eu tinha entendido que eram dois livros. Um chamava-se As Mulheres e depois o outro era Primeira República. Não, é só um livro. Ah, ok. É, mais ou menos pela época da Primeira... As Mulheres e a Primeira República. Pela Primeira República. Também tens neste livro em 1906 que houve um concurso das Mulheres mais lindas de Portugal. Ainda no tempo da monarquia. Da monarquia. Quem é que enhou? Foi das primeiras, não. Era o concurso das Mulheres mais lindas de Portugal? A Terra das Mulheres mais lindas de Portugal. Ah, a Terra! O sítio da Via... E qual era? Quem é que enhou? Não ganhou ninguém. Não teve muito sucesso. Ah... Infelizmente... Não teve muita concorrência. É verdade. Eles desafiaram os fotógrafos a enviar fotografias de mulheres. Olha lá, em 1906 um fotógrafo que mandasse fotografias de uma senhora da Terra... Mas mandaram alguns. Mandaram alguns. Claro que não era em biquíni como agora. Não era muito correto. O que é que seria uma mulher considerada bonita, não é? Na altura, porque os canones de beleza mudam. Sim, sim. Sim. Isto começou porque um dos diretores do magazine de ilustração portuguesa passou na rua e viu uma varina lindíssima. e chegou à redação deslumbrado com ela e então lembrou-se porque não fazer um concurso para descobrir qual era a terra em Portugal que tinha as minhas mais bonitas. Era pouco esperta essa pessoa. A Capranil queria fazer era pela sua vidinha, não era? Eu próprio já pensei muitas vezes em organizar a Missa Portugal. Imaginem com que intenção. É verdade. Mas depois um deles disse assim bom, bom, bom era elas virem pessoalmente mas nunca se sabe atrás da fotografia pode ser que elas apareçam. Olha... Este teu livro vai contando algumas das histórias curiosamente há uma história de uma mulher que é é uma história que eu quero ouvir da tua voz a mulher com visão raio-x que existiu mesmo que existiu mesmo uma mulher com visão raio-x é verdade se era o super-homem que tinha era a super-mulher porque não? porque é super-homem? Ok, mas diz-me lá quem era esta mulher que tinha visão raio-x portanto ela tinha visão raio-x sim era a Doroteia e esta mulher existiu mesmo foi ela que inspirou José S. Armag a criar a personagem da Belimunda do Muriel do Convento ela nasceu em Lagos no Algarve mas veio depois ainda muito jovem para Lisboa com a família e tinha uma irmã gêmea que não tinha este dom não tinha a visão raio-x não tinha a visão raio-x que horror deve ter vivido a vida toda com ciúmes da irmã que tinha a visão raio-x não sei se é uma benção ter visão raio-x deve ser dramática ela por exemplo recusava a ir a cemitérios diz-se que lhe causava um horror ver os corpos e ela não foi considerada uma espécie de aberração nessa altura? não, por acaso teve por ser protegida do rei D. João V não foi perseguida pela Inquisição na altura ainda havia Inquisição mas ela foi protegida inclusive o D. João V recorreu aos seus serviços para abrir os posses que serviam na altura o convento de Mafra quando se construiu o convento de Mafra levaram-na lá para ela dizer aqui pode-se abrir um poço o fio da água segue por aqui portanto ela tinha mesmo visão raio-x tinha mesmo visão raio-x e porquê que ela era protegida dele? ela potencia à nobreza ou na família nobre? então vamos cá ver à partida ninguém pode ter visão raio-x ela só tinha em jejum entre determinadas fases da lua não era sempre e há um episódio muito curioso há vários episódios dela mas há um episódio muito curioso que eu gosto de contar queres saber tudo sobre a mulher raio-x acho que ela havia mochado ervas de manhã como é que não há uma série sobre a mulher raio-x é verdade ela uma determinada manhã acorda e diz ao marido o marido que era um nobre francês diz eu sonhei com um tesouro na Serra de Sintra num determinado local e o marido que era comerciante e portanto ficou muito entusiasmado vai com um amigo à Serra de Sintra ao local andam por lá para a frente e para trás e não encontram o tesouro regressam a casa e diz olha se calhar enganaste foi um sonho errado e ela não, não, não eu tenho certeza sei o que vi e sei que o tesouro está lá naquele local da Serra de Sintra então vão os três ela também e não é que descobrem mesmo o tesouro portanto vocês têm que acreditar sempre de mulher como é que não há mais pessoas com visão raio-x nos tempos atuais não sei ela foi disputou curiosidade muitos físicos até ao século XX o caso dela foi muito falado nas revistas científicas e foi muito ela até descobria se as cadelas tinham cinco ou seis cachorros eram machos se eram fêmeas é incrível como é que tu encontraste como é que se começa uma pesquisa para um livro destes porque isto são factos não é que não há muitos livros escritos sobre isto eu própria que sou leitora do Saramago eu gosto muito do Saramago não fazia ideia que existia uma belimunda real convém dizer que a nossa convidada é jornalista é verdade mas é também investigadora do Instituto de História e é mestre e doutora em História Contemporânea é verdade está respondida à tua questão não necessariamente não necessariamente sabe muito isto mas para saber tem que começar para algum lado tem que saber onde procurar e por acaso sou infeliz a casa mas como encontraste-se estavas na Torre do Tombo eu nunca ouvi falar na mulher com visão raio-x eu casava-me com esta pessoa e daí não eu entrevistava eu gostava de a ter entrevistado era a entrevista da minha vida se agora tu disseste no cemitério realmente pode ser horrível claro sim ela recusava entrar em cemitério isto é com a visão raio-x isto também podes ver o que pode ser agradável veres algumas pessoas nuas mas também vês aquelas pessoas que não queres ver nuas tens visão raio-x estás a ver sempre que horror eu sempre semeei em ter visão raio-x e no fundo já não quero já não quero ter visão raio-x tanto que ela ajudou alguns médicos a curar determinadas doenças porque ela via os tumores no interior do corpo e dizia o tumor está ali naquela posição naquele local e de facto ela teve um biógrafo uma coisa deste género não teve ela era muito bonita segundo os relatos da época o marido era muito ciumento e portanto recusou inclusive a que ela fosse a Paris para ser estudada por causa disso e portanto nunca ninguém a estudou de facto para perceber como é que ela tinha e o marido também nunca lhe podia mentir porque ela com visão raio-x apanhava logo claro ela apanhou alguns dos criados de família a roubarem é tu com visão raio-x com não sei quantos meses essa senhora é brutal ela era uma super mulher incrível incrível a prova oral tem whatsapp whatsapp a prova oral qual é o número qual é o número do whatsapp do whatsapp 96038 leio com alguma frequência portanto os parabéns à fátima por isso e gostava de lhe perguntar já que tem um livro sobre os mistérios de portugal qual é o maior mistério de portugal relacionado com bichos será a vespa asiática será outro bicho gostava de saber obrigado e um bom dia e uma boa emissão e um bom programa olha segundo o teu livro Dom Manoel I teve uma bicha teve vários ele tinha linhas várias bichas e vários bichos e várias bichas mas não sei responder a esta pergunta do Dr. Nalface temos aqui um comentário sobre Dom Afonso Henriques boa tarde prova oral já que estamos a falar das histórias de portugal porque não falar sobre a história de quando Dom Afonso Henriques bateu na mãe obrigado e boa tarde ele não bateu parece que não é um exagero nosso é um mito é um mito já agora uma intervenção que nada tem a ver nem com uma coisa nem com outra mas sim contigo e com a história dos pacotes de açúcar olá seus doces que saudades dos pacotes de açúcar que já colecionei acho que cheguei a ter não sei se foram eram dois mil andava a recolhê-los com o meu irmão em viagens pela Europa que fazíamos com os meus pais em tudo que era café e nas igrejas testávamos pois não havia pacotes de açúcar bem como em refinarias em locais onde empacotavam como a RAR que é refinarias de açúcar reunidas onde por baixo das máquinas havia pacotes de açúcar antigos e depois era fantástico tirar o açúcar passá-los a ferro e colocá-los nas capinhas saudades agora coleciono outras o que é que será que ela coleciona olha há aqui o Paulo Boletas diz que agora coleciona números de WhatsApp olha eu agora coleciono entrevistas com chefes espanhóis tem duas estrelas Michelin e luta pela terceira te mereces essa estrella fazendo o que haces tem dois restaurantes em Espanha La Terraça del Casino em Madrid e Subi Motion em Ibiza cada uma das platos lhe damos uma experiência sensorial um deles em média paga-se 1900 euros por refeição é um restaurante onde jogamos com as emoções e onde é um restaurante único no mundo que não existe atualmente nada igual perdeu 50 quilos em dois anos e dedica-se desde aí ao teatro me calcei umas zapatillas e comecei a fazer deporte Paco Ronzero o chefe do restaurante mais caro do mundo o mais importante de um prato que é o sabor é o convidado da Provaral esta quinta-feira na Antepatriz Bom, mas isso é para a semana e logo no dia no dia grande da semana que é a entrevista com o Marco Paulo muito aguardada por nós e por todos os ouvintes será a meio da semana na quarta-feira a convidada de hoje é Fátima Mariana Fátima e então e o Cargueiro Fantasma? É verdade o Cargueiro Fantasma foi uma história que me foi contada por um colega do Instituto de História e Contemporânea a quem agradeço muito porque eu desconhecia e é um verdadeiro mistério ainda hoje era um cargueiro que se chamava Angos fazia o transporte de pessoas e material em Moçambique em 1971 e a determinada altura no canal de Moçambique desaparece é encontrado mais tarde sem os 24 homens que transportava é encontrado parcialmente queimado o único ser vivo que estava dentro do barco era um cão e até hoje 50 anos depois não se sabe o que aconteceu àqueles homens um triângulo das bermudas há quem diga que caíram ao mar e foram comidos pelos tubarões foram levados não se sabe por quem estamos a falar da guerra colonial 71 um período muito conturbado foram feitos inquéritos mas nunca se chegou a nenhuma conclusão olha nós também tivemos um grande pirata português não é? o Berto Lumeu nas Antilhas é verdade que não teve muita sorte porquê? o que é que ia acontecer? se tivermos em conta que ele conseguiu escapar à forca teve sorte teve sorte mas os sacos deles nunca foram grande coisa acabou na miséria sozinho era um pirata falhado era era ou a Berto Lumeu sim é verdade vocês têm aquela imagem do Johnny Depp mas isso na verdade foi ele era um falhado ele era um falhado provavelmente foi inspirado no Berto Lumeu português era um falhado mas as miúdas gostavam muito dele não se sabe se também as miúdas não gostavam do Berto Lumeu não sei sei que temos aqui uma pessoa com visão raio-x olá para o oral muito boa tarde eu acho que não era só essa personagem que tinha visão raio-x a minha mãe também tinha porque quando eu chegava a casa muito tarde depois de uma noite de loucura nas discotecas do Porto ela dizia-me no dia a seguir ontem chegaste às três da manhã e eu nem sequer fazia barulho nenhum nada era muito silencioso entrar em casa é verdade as mães não dormem até os filhos chegar quase todas as mães têm a visão raio-x o que lhes permite tanto ver até o que nós vamos fazer a seguir é verdade a minha mãe várias vezes adivinhou o que eu estava a pensar e eu isso não posso atribuir à sua visão raio-x quase de certeza eu gostava de perguntar à convidada o que é que ela acha daquela polémica que existiu à volta do nome do Museu dos Descobrimentos e de haver uma chamaria uma facção de pessoas que acha que os descobrimentos foram um piudo negro da nossa história e que avaliam os valores da época como se valores de hoje em dia fossem isso é uma pergunta em forma de opinião sim e a polémica foi muito grande e eu acho que tem que quando se fala num período histórico temos que remeter-nos para a mentalidade da época e não podemos estar a pensar aquele período histórico com a mentalidade que temos hoje é o mesmo que sobre a questão da pena de morte também falo no livro temos um condenado a pena de morte no século XX também não se fala muito hoje eu sou contra a pena de morte hoje acho praticamente haverá poucos portugueses que não sejam contra a pena de morte mas nós temos que entender o contexto e o Portugal foi dos primeiros países a abolir-la ou até mesmo o primeiro é verdade isso é um mito e por isso é que eu falo na pena de morte no livro o Portugal foi dos primeiros países a abolir a pena de morte para crimes civis e políticos para crimes de guerra manter-se ainda no século XX olha isso é que nunca me tinham dito neste programa é verdade ah ok só a primeira república abola a pena de morte para crimes de guerra portanto em 1911 com a entrada de Portugal na guerra em 1916 é retomada a pena de morte e por isso é que há mais um condenado à morte neste caso por fuzilamento no século XX e só aliás durante o Estado Novo há pena de morte para crimes de guerra que também não se fala e só depois com a democracia mas toda a gente fala na atribulada última execução por enforcamento em Portugal onde tudo correu mal para crimes civis para crimes civis e depois desse continuou para crimes militares continua a existir pena de morte para crimes militares em contexto de guerra então quando é que acabou mesmo? na democracia após a revolução de 64 só há 40 e poucos anos é muito recente então foi só aí que acabou é a primeira vez em muitos anos e já falamos nisto uma centena de vezes que alguém revela esta verdade porque se fala na pena de morte em abstrato não se fala que é apenas para crimes civis olha qual é o maior mistério que tens no teu livro? o que ficou assim mesmo pendurado sem qualquer tipo de explicação o cargueiro fantasma? o cargueiro fantasma é um deles também o que é que aconteceu? a médica não me lembrei a médica é o grande mistério é verdade e não só mas foi abduzida o que é que aconteceu ao cadáver do Dom Sanjo II? não sei em que circunstâncias morreu Dom Sanjo Dom Sanjo II perde a guerra contra o irmão o futuro Dom Afonso III exila-se em Espanha em Toledo morre em Toledo é enterrado é sepultado na catedral de Toledo numa das capelas alguns séculos mais tarde são feitas obras de ampliação da capela tem que remover os túmulos no século XX Salazar quer trazer Dom Sanjo os restos mortais Dom Sanjo para cá vão envia dois emissários a Espanha tentam localizar os restos mortais e até hoje não se sabe onde é que está será que foi uma morte encenada? não ele morreu ele eventualmente morreu mas pode não ter morrido nessa altura não? será? os testemunhos dizem que ele morreu é que foi sepultado na catedral de Toledo durante as obras não se sabe o que aconteceu podia ter sido uma morte encenada para fugir ao irmão estava aqui já a pensar num trailer familiar temos aqui outra pessoa com raio-x eu não sei o que é que está a acontecer mas calculo que este seja o programa com mais ouvintes com visão raio-x olá para o Oral muito boa tarde eu acho que não era só essa personagem que tinha visão raio-x espera aí a minha mãe também ah já ouvimos desculpa olha temos aqui vários colecionadores no nosso facebook a Cláudia Bernardo diz que coleciona bilhetes de todo tipo cinema comboios avião museus etc o Bruno Domingos diz que coleciona pacotes de açúcar e chávenas de café e o Luís Santos diz que quer saber mais do Carqueiro Fantasma realmente é muito interessante e a Ângela Maia Oliveira diz que tem muito a pena de não ouvir o nosso programa porque está no Festival do Caracola em Louros e está muito barulho e o Pedro Mulero faz aqui uma questão o que é que realmente aconteceu na cova de Iria nos dias de aio e 13 de outubro é um mistério também tenho que investigar no próximo livro há umas filmagens muito interessantes aliás há um documentário com imagens de arquivo da RTP extraordinárias com o sol e das pessoas a moverem-se para Fátima descalças sim era há vários estudos sobre isso depende-se do ponto de vista científico do ponto de vista religioso mas isso foi há muito tempo em que as pessoas se moviam para Fátima hoje em dia as pessoas estão a mover-se para o Algarve as revistas do Social que se preparem a verdadeira festa do verão está a chegar o local escolhido é a lendária discoteca que é sem albufeira que como se sabe está sempre ao mais alto nível as grandes figuras do Jet Set do programa também os apresentadores os ouvintes mais emblemáticos uma outra figura conhecida que vamos arranjar numa festa a fazer lembrar os bons velhos tempos de Berlusconi e o Pencho Bunga Party Festa de Verão da Provaral Sábado dia 27 de Julho na Discoteca Kiss ao mais alto nível vai ser ao mais alto nível eu vou passar música a Tiago Ribeiro também e se não vê bailarinas em cima de uma coluna nem sequer vale a pena percebes? agora o que eu posso dizer e isso é já uma revelação tremenda é que António Pereira o mais lendário mítico a Relações Públicas da Discoteca Kiss ligou-me ligou-me e ligou-me com grande felicidade ele já sabia que nós várias vezes falávamos dele aqui no programa e eu vou tentar convencê-lo e ele marcar presença nesta festa António Pereira poderá então tirar fotografias com todos ele é agora empresário aliás eu penso que na altura já era mas ele esteve a contar-me a sua vida aliás poderá ser um excelente convidado deste programa entretanto uma teoria sobre aparições Alvin eu tenho uma teoria sobre as aparições de Fátima então tens três miúdos pastores que estão no meio do campo tem fome e vêm alguns cogumelos e o resto é história Há muitas teorias sobre isso pois exato como é que se acreditam em três miúdos pobres três pasteiros porque supostamente houve ali uma aparição coletiva depois são três miúdos pobres com fome é verdade isso é verdade o Ricardo Castro está a dizer justamente isso toda a zona de Fátima está repleta de aparições tidas como marianas e não só pouco antes no Minho houve uma aparição também que não se falou muito sério? sim outra aparição pouco tempo antes mas eu tenho uma tese que é desde que se inventou o telemóvel onde todos nós podemos filmar todo tipo de fenómenos deixaram de acontecer fenómenos não necessariamente tens muitas filmagens de Youtube e não sei o que depois tem a ver com a interpretação depende da interpretação mostrem-me lá uma imagem credível vou-te mostrar um ovni quando é que é a terra mais Fátima entroncamento entroncamento mas temos Sintra também que está sempre revestida dessa coisa meio oculta mas há alguma qual será a terra mais misteriosa de Portugal? mais estranha onde acontecem coisas mais inexplicáveis entroncamento acho que é a fama que tem não sei que podemos fazer um programa só sobre coisas estranhas que já tivessem acontecido em cada terra aqui um olha o Nuno Moraes diz a minha mãe tinha um dedo que adivinhava a minha mãe também diz que tem olha outras coisas que tu falaste neste livro uma delas já variadíssimas vezes ouvi esta história a história do rinoceronte indiano que foi oferecido por quem? por Afonso de Albuquerque vice-governador da Índia ao rei D. Manuel I sim a vista do D. Manuel mas por que é que se fala tanto deste rinoceronte indiano? se calhar porque não é normal ter um rinoceronte de estimação não é? na altura muito menos os rinocerontes indianos são mais pequeninos que os africanos ficar melhor de lá em casa dá para ficar na Marquise sim talvez porque na altura há muitos séculos que não se via um rinoceronte indiano na Europa então a vinda dele a notícia foi espalhada vieram pessoas de várias partes da zona de Lisboa o esotismo era uma coisa sim o D. Manuel tinha vários animais exóticos adorava animais tinha um mini-eso mesmo comprava ofereciam-lhes ele já tinha tinha elefantes inclusive é também então quando a ganda chegou antes chegaram as notícias que as descrições que era uma besta tinha docinho parecido com um porco umas patas grossas então tudo curioso para ver a bicha a ganda agora existem as fake news imagina-se na altura não é? na altura sem telemóvel e internet era telefone estragado inventava-se muito uma bicha como assim? o D. Manuel tem uma bicha? sim, sim ouvi dizer imagina-se a quantidade de faxos que nós entendemos como históricos nos dias atuais e que se calhar nem sequer aconteceram que são só fruto da imaginação mais por exemplo eu penso sempre nisto que é quando vejo os quadros e as fotografias dos nossos reis à partida quando eles são assim muito fainhos eles são fainhos e de certeza que a pessoa que os pintou ainda fez ali um tinha medo de ser decapitado imagina como é que ele seria como é que ele seria e dizia sempre que eram imponentes e não sei o que e como se sabe os portugueses na altura eram bastante baixinhos sim mas isso também são os canos da época eram diferentes mas o que é que acontecia o que é que acontecia ao pintor se não o favorecesse se não o colocasse lá um rei à fome se calhar não sei ele tinha que ficar bem ele tinha que pôr a pessoa o rei bonito bonito magro sedutor magro a rei e a rainha na altura gordura era formesura sim sim magreza era pobreza era pobreza olha temos aqui polémica o Ricardo Castro sim diz que não são três videntes em Fátima mas sim quatro a dita quarta vidente recusou ver a imagem nunca foi considerada como tal e portanto o professor Joaquim Fernandes da Universidade do Porto ainda a conheceu perto de Fátima e como é que se chamava a quarta vidente não sei salvou-se do exílio vou perguntar ao Google temos que descobrir sim olha Sérgio Peixoto diz a cidade mais estranha é Lisboa é a única cidade onde o local onde muitos gatunos se juntam à Assembleia da República está bem bom agora fiquei muito curioso em saber quem é esta esta quarta vidente isso nunca ouvi falar também não nunca nunca ouvi falar mais um mistério a investigar só agora bom já que falamos de mistérios bom quarta-feira vamos saber tudo sobre Marco Paulo Marco Paulo o artista maravilhoso o coração maravilhoso Marco Paulo a lenda ninguém poderá mudar o mundo Marco Paulo o amor é linda de blue jeans e blusão de satin Anitta Anitta Marco Paulo finalmente a entrevista e mexe remexe se encosta se enrosca se abre se mostra para mim quarta-feira 19 horas Marco na Provoral eu espero que ele nos dê uma entrevista gloriosa na próxima quarta-feira a Provoral está on fire como se percebe estou emocionada convidada de hoje Fátima Mariano ela tem um livro que se chama Grandes Mistérios da História de Portugal então e a história de Antónia Rodrigues que era conhecida pelo Terror dos Mouros é verdade também foi uma história fabulosa Antónia Rodrigues era uma jovem nascida em Aveiro nos tempos em que Aveiro entrou em declínio por causa da crise da gripe da pesca veio para Lisboa para a casa de uma irmã que estava casada e a irmã não gostava dela o cunhado não gostava dela e então ela com 12 anos decide cortar o cabelo vestir-se à rapaz era a nossa Joana d'Arc meteu-se num barco e foi para o Mazagão com 12 anos era militar não era? sim ela depois foi investida cavaleiro andava atrás dos Mouros andava atrás dos Mouros? andava atrás dos Mouros fez uma belíssima carreira como cavaleira mas sabiam que ela era mulher? não ela dormia junto dos soldados nunca ninguém descobriu era a nossa Joana d'Arc também com 12 anos o corpo dela não devia ter ainda as formas femininas muito definidas então durou até? 18, 19 mais ou menos ela na altura depois com receio de ser descoberta contou a verdade casou com um cavaleiro um colega dela veio para Portugal tiveram um filho meu Deus mas conseguiu estou conseguindo chorar com essa história é bem que eu me sinto sempre portanto foram felizes foram felizes para sempre diz aqui no artigo do Expresso ninguém desconfiava do seu género não evitava a camaradagem e o cumprimento das rotinas militares comia e dormia com os camaradas mas nunca se deitava sem o gibão e as trolas era que era para esconder as formas femininas e caçava porcos acho que era boa e o inimigo chamava-lhe o jovem fronteiro de África já agora aqui uma questão do Francisco Eugênio diz pequena questão já que se fala da Fonset Albuquerque e Dom Manuel I qual a opinião da convidada em relação a Nau Flor de Mar não tenho opinião nem eu olha somos dois Ricardo Castro diz está muito interventivo Ricardo Castro hoje a senhora foi entrevistada pela falecida fina da armada e pelo Joaquim Fernandes a mesma foi publicada no livro de ambos está bem temos esta informação olha falas aqui também do rei Martinho e a rainha Matilde porquê? porque o rei Martinho era filho do nosso primeiro rei de Portugal era o segundo filho varão e teve que mudar de nome quando o irmão mais velho morreu não podíamos ser o rei Martinho que era super fofinho não podia ser passou a ser o rei quem? o Dom Sérgio I Dom Sérgio I porque o nosso reino era muito recente e tínhamos que Martinho ouve a tua mãe rei Dom Martinho e então com um ano de idade como o irmão mais velho morreu me dar o nome para Dom Sérgio não se faz não se faz se ele não deve ter memória com um ano também não deve ter memória pois não deu assim já não deu para ter crise de identidade não já agora tu falas aqui de uma rainha que praticamente passou assim ao lado da história a Dona Messia Messia Lopes de Aro sim também uma personagem muito interessante porque ela foi casada com o nosso rei Dom Sancho II ela já era viúva quando casou com ele era de Castela as pessoas enviúvavam muito cedo na altura sim porque os homens iam para a guerra morreu as pessoas sobretudo as mulheres enviúvavam muito cedo casavam cedo e iam para a guerra aos 20 anos já podias ser viúva pela segunda vez e tinham não sei quantos filhos e depois disso quando ficavam viúvas normalmente depois recompunham a sua vida ou ficavam para sempre mas sim esta casou com o Dom Sancho II como é que ela se chamava? Messia Lopes de Aro Messia Lopes de Aro mas ela não era nada consensual ela era acusada de influenciar negativamente o rei porque se calhar ser espanhola viviam-se tempos muito conturbados sobretudo com a igreja Dom Sancho II era acusada de não respeitar os direitos e os privilégios da igreja e ela era acusada de influenciar negativamente e aí há um episódio que se conta que terminada à noite ela é raptada ou ela finge que é raptada do castelo onde estava com o rei em Coimbra e é levada para o orém para o castelo que era dela e aqui a questão é será que ela participou no rapto ou não foi mesmo um verdadeiro rapto não foi um rapto que entrar num castelo ou à noite onde estava o rei para se fragilizar foi isso para criar aqui um drama meu Deus porque o marido depois sai a correr durante a noite com os cavaleiros atrás dela para a resgatar chega ao castelo do orém dizem devolvam a minha mulher é apedrejado ameaçado e sai muito se apedrejava na altura muito sim não se podia dizer nada e era se apedrejado ainda se fosse só apedrejado olha eu vi uma exposição sobre a inquisição espanhola em Toledo e saí de lá também houve uma em Lisboa há uns anos com o estômago na boca apedrejar era assim um relhete é soft e as pessoas agora dizem ai porque disseram mal de mim no facebook olha se olha se estivesse assistindo apedrejado com o alcatrão quente e penas ora bem temos aqui uma mensagem sobre escultura o que é que teria acontecido ao gajo que fez o busto do Ronaldo se o tivesse feito do Dom Afonso Henrique morria morria certamente certamente estava morto neste preciso instante não é? morto será que era o como será que era o rei mais feio tivemos algum formoso a verdade ouçam lá tivemos o Dom Fernando se não me engano era o rei mais feio era o formoso vamos ver se ele é bonito qual terá sido o nosso rei mais bonito mas lá está eles eram todos muito favorecidos o Sebastião tem fama de ser muito bonito porque ele morreu muito novo que tinha feições afemininadas não era? sim tivemos algum rei gay um gay? sim um rei gay era um gay um rei gay? por que não? não investiga isso está aqui o Dom Fernando é assim pronto a modo que não havia assim nenhum rei não investiga isso mas se calhar sim o Dom Sebastião vai ser retratado fala-se que o Dom Sebastião sim que era sexual é sempre retratado uma questão aqui sobre o rei Dom Sebastião olá boa tarde a minha questão vai também para a vossa convidada e é relacionada com o rei o Dom Sebastião afinal desapareceu fugiu morreu desapareceu no meio do nevoeiro é o que se diz desapareceu no meio do nevoeiro aparecerá no meio do nevoeiro nas manhãs do nevoeiro estamos todos à espera que ele apareça ainda hoje em dia há quem espera pelo rei Dom Sebastião que nos salve esse é um dos grandes mistérios porque na altura houve quem jurasse a pé juntos que o cadáver que lhes foi mostrado era do rei e o rei terá sido os restos mortais terão sido transladados para estarão no mosteiro de Jerónimos no túmulo há uma inscrição que não diz que é mas também não diz que não é há quem diga que estão restos mortais de várias pessoas naquele túmulo e há dois investigadores que dizem que têm provas factuais que é mesmo Dom Sebastião e já pediram inclusive após o túmulo ser aberto para se fazerem testes o curioso é que aproveitando o facto de não saber se é o rei ou não apareceram várias pessoas ao estão a intitularem-se rei Dom Sebastião na época que acabaram muito mal alguns deles acabaram decapitados esquartejados com os corpos espalhados pela cidade de Lisboa que horror o Fábio Andrade diz isto o Luís Vaz de Camões não era cego de um olho ele usava a Paula só para o estilo ele era um hipster diz o Fábio Andrade será que o Luís de Camões era um era um hipster não sei qual seria a nacionalidade de Cristóvão Colombo pergunta o Marcelo de Andrade de Revelo será que era judeu visto que não há nenhum documento batismal ele podia ser judeu e ser portuguesa é o espanhol mesmo a questão é será português espanhol isso era sempre aquela conversa não é porque a partir do momento em que ele teve uma série de conquistas tiveram sempre os dois países a reclamar quem é que pagou a viagem do Fábio Magalhães à volta do mundo foi o BES foi o BES foi de certeza uma mensagem sobre troca de crianças Olá para o Voral boa tarde eu gostaria de saber a opinião da convidada em relação à alegada história de troca de crianças depois segundo consta segundo uma história Dom Afonso Henriques não era supostamente filho da mãe que estudamos na história gostava de saber a opinião da convidada obrigado e bom programa ele não era filho da mãe não eu acho que ele não era filho do pai mal em que é que ficamos não sei mas lá está há coisas que não se conseguem provar porque ou não existem fontes ou as fontes não nos dão certezas absolutas e há mistérios que nós nunca vamos conseguir de facto resolver às vezes quando ficam a pairar não deixa de ser fixe há mistérios há uma história de ele terá batido na mãe ou não durante muitos anos acreditou-se que o Dom Afonso Henriques bateu na mãe não é? depois percebeu-se que era só uma metáfora para as circunstâncias tem uma pergunta para a nossa convidada é verdade que o rinoceronte Dom Manuel I está imortalizado numa das fachadas da Torre do Lém muito obrigado abraço para todos sim é verdade é um dos rinocerontes que lá está é a ganda do Dom Manuel I gira olha vejo o que estamos a aprender neste programa já agora deixem-me dizer que ontem se bem se recordam o nosso convidado foi um apresentador britânico mas também um cientista e também autor de um livro que falava sobre os sete pecados mortais ele falou de cada um deles ora este este programa com o Jack Lewis que é neurobiol na verdade teve uma curiosidade nós colocamos o programa no Facebook como sempre fazemos e tivemos muitos comentários de pessoas inglesas que o ouviram e adoraram o programa engraçado não é engraçado e ele percebia perfeitamente o português que eu ouvia o programa ele percebia não nós tínhamos tradutora claro mesmo assim ele percebia algumas coisas sim 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 curiosamente depois dele ter dito que estava solteiro e que já tinha tido todo o sexo do mundo e que agora precisava de uma companhia eu tive algumas amigas minhas que me ligaram a pedir o contacto do Jack Lewis ser cientista é sexy agora não é? uma das minhas amigas é uma das mulheres mais bonitas de Portugal e pediu-me o contacto e eu dei ser sexy agora se o Jack Lewis soubesse a sorte que tem a ciência olha não sei se sabes mas os 90 segundos de ciência da Antena 1 ganharam o prémio da Colgania é verdade não é bonito? é muito bonito parabéns aqui à nossa irmã Antena 1 por ter ganho este prémio com toda com todo o mérito com todo o mérito com todo o mérito olha vamos mudar outra vez do assunto para sexo não afinal tu ainda estavas a falar de sexo só que agora é o sexo monárquico gay há aqui muita gente a falar do Dom Afonso VI era gay? que era que constava gostava muito rapazinhos e o Pedro Mulher diz que há quem diga que as verdadeiras razões para a locura do Afonso VI era que lá está como gostavam muitos rapazinhos da sua corte acabou por ser deposto pelo irmão Dom Pedro II que gostava de reconfortar a cunhada que salgalhada não é? que o Dom Pedro também tem também se suspeita que gostassem de homens e mulheres por isso é que Dom Pedro é ali um hotel aqui a lembrar isso não é? pois claro então explica-me qual foi o rei que foi mais promíscuo há histórias sobre isso quem é que teve mais mulheres na altura era normal eles estarem casados e terem nem dormiam com a rainha não é? os quartos eram separados sim por isso é que é viver como um rei era isso tinham uma quando criam não é? tinham as amantes era natural terem as amantes era natural lá está o nosso Afonso III acabou por casar com uma filha legítima do rei de Castela que era menor de idade tinha nove anos nove? casou? casou mas na altura não havia pedofilia descobriu-se mais tarde não mas o casamento só foi consumado mais tarde para aí aos doze aos doze era a idade aos doze divorciaram aos doze era a idade em que eles podiam casar Jesus Christ e ela era prima dele ainda por cima e mais grave do que isso Dom Afonso III ainda estava casado portanto ele casou-se como uma condessa de Bolonha que escândalo 20 anos mais velha do que ele de Espanha nem bom vento nem bom casamento mas passámos uma história inteira a casar com as espanholas é verdade sim por causa da da paz da paz da paz por causa da paz olha o Fábio Andrade diz que o rei que ele mais gosta é o rei dos frangos eu é o rei dos móveis em passos de Ferrari para mim é o meu favorito esta semana na prova oral o povo teve que apertar o 5 e o percoço e a dívida aumentou eu acho que não valeu a pena Tino de Rãs e Ruefa espero que seja mais sensível a todos e possamos também criar novamente um boom Fernando Alvim Xana Alves e Catarina Moura apresentam prova oral terça-feira às 10h30 da noite na RTP1 o Marinho adora o nosso programa e a nossa prova deixe-me só dizer que vai ser na próxima terça-feira não percam foi uma emissão histórica onde aconteceram cenas cenas misteriosas estamos a ter muito boas audiências sabiam? muito boa é verdade estamos a conquistar público de semana para semana e não tarda também isso é um mistério mistério pronto Alvim boa noite para o Voral tenho uma dúvida uma curiosidade para fazer para perguntar à vossa convidada que é a seguinte qual foi se é que houve algum rei ou rainha que se declarou não cristão houve algum boa noite um grande abraço que eu tenho a memória não achas a tua igreja corria com ele um grande peso sempre ainda hoje em dia tem não parece continuando a dissecar este livro ouvintes se estão interessados na emissão se estão a gostar dela saibam que se chama grandes mistérios da história de Portugal há pouco falamos do rei Martinho e da rainha Matilde mas também qual foi o autor do primeiro código pirata? era o barco do meu português era o barco do meu ah pois já falamos desculpem o pirata das antilhas temos falado sobre a condenação do marquês de Pombal sim que também é é algo que não se fala muito aliás eu própria desconhecia o marquês de Pombal reputou a primeira mulher reputou? a primeira mulher porque a família não queria que eles se casassem então reputou e pronto ah mas ela achava dele ou não gostava eles queriam casar-se era um romano era uma história de amor então certamente pois aceitaram mas lá está ele passou de bestial a besta não foi o desgraçado ele passou quando Dom José morre ele passou de bestial a besta vamos cá ver o marquês de Pombal que hoje em dia é conhecido como a pessoa que festeja os títulos do do Benfica a rotunda o marquês de Pombal é aquela rotunda é a rotunda que tem um leão reparei só tem um leão não esquecemos isso tu és de Sporting aliás tu és uma grande Sportingista muito grande então tu sabes bom não vamos comentar esse facto não é? espera espera mas é importante esta história do marquês de Pombal começou com o Sporting foi o Sporting que inventou esta tradição de festejar do marquês de Pombal porque havia lá um leão mas ainda bem que os benficistas foram para lá porque senão não havia festejo durante 20 anos depois os benficistas eram assim ah isto é uma ideia gira tipo bora lá festejar vamos e começamos a festejar esta tradição não tem muito mais que 15 anos 20 anos no máximo é muito recente é muito recente é uma coisa muito antes onde é que se festejava era nos estádios era nos estádios exato mas agora tem muito mais piada vocês vão para a rua não é? não isto agora isto agora é história toda a gente quer festejar no marquês ali é que é a festa o sítio mas é um leão que lá está aliás não se esquece por exemplo no Porto é na Avenida dos Aliados sim mas durante algum tempo que havia uma incompatibilidade entre o Rui Rio e o Pinto da Costa isso não foi feito e havia ali eu sentia eu tenho muitos amigos que são adeptos do Porto e havia ali uma coisa tipo não é a mesma coisa ficavam perdidos tem que ser na Avenida dos Aliados como toda a gente sabe é tradição e realmente não tinha jeito nenhum e os jogadores têm que ir lá à Câmara naquele dia e o atacado tem que passar pela Avenida dos Aliados há coisas na tradição que não podem mudar esta é uma delas e o Sporting também devia ter assim um sítio é um marquês dividem um marquês só que nunca lá já lá fomos algumas vezes quantas vezes é que foram duas não lembro-me de uma pronto e é quanto baixo não é? isso foi há quantos anos? não me lembro há uns anos atrás há quanto é que foi? 18 anos que o Sporting não ganhava um campeonato há quantos anos de Sporting não ganhava mas o verde o verde é a cor da esperança então é verdade que é o que eu assisto é sempre sim eu simpatizo simpatizo com o Sporting também olha vamos voltar à história é verdade o Tiago Botelho fala-nos da expedição de Duarte Pacheco Pereira que segundo consta foi a primeira pessoa a chegar ao Brasil afinal mas espera antes de avançarmos para aí não foi o Álvares Cabral mas espera tu acabaste por não dizer como é que acabou o marquês de tambal ah é verdade ah sim que aconteceu depois do Dom José ter morrido a mulher e a filha a Dona Maria que se mutrou não gostava muito dele então despediu basicamente sim ele era primeiro-ministro que foi primeiro-ministro durante 30 anos despediu e disse proibiu de entrar em terras de Lisboa portanto ele exilou sem pombal e aí iniciou um processo de investigação ao seu ao seu governo porque havia quem dissesse que ele enriqueceu à custa do erário público onde é que nós já ouvimos isto oh que engraçado havia muitas suspeitas e então houve um julgamento o senhor já com uma idade muito avançada muito doente foi julgado em sua casa e houve quem quem exigisse a sua condenação à morte a rainha teve pena dele dada a idade avançada a atestade de saúde que idade é que ele tinha? 80 já e dado o facto do pai ter gostado muito dele e ele trabalhado muito perto com o pai então ela não o condenou à morte derrometeu a pena morreu poucos anos depois de velho mas de velho de doença sobretudo ele estava muito doente é verdade oi amito que foi ele que aboliu a escravatura em Portugal sim é verdade mas há quem devia disso mas não devia não é? teve filhos teve filhos e também tiveram algum papel predominante na nossa história um dos filhos trabalhava na corte também sim e o último fuzilado português? é o tal último condenado à morte ainda no tempo da república no século XX que falávamos há pouco e ele era um soldado do corpo expedicionário português foi apanhado com material supostamente pelo menos foi o que ficou provado em tribunal de guerra que ele estaria a preparar-se para passar para o lado alemão com material confidencial e portanto foi julgado foi condenado à morte e foi fuzilado agora reparem nisto atenção a este parágrafo que eu vou ler entre os séculos XII e XIII existiu entre Trás-os-Montes e a Galiza um microestado independente designado de cotonisto que se regia por um modelo político-administrativo quase exclusivo durante 700 anos os seus habitantes gozaram de certos direitos e privilégios de que as povoações dos reinos vizinhos nunca beneficiariam é verdade é uma história deliciosa cotomisto cotomisto sim e as aldeias ainda existem e tem lá a placa a sinalizar verdade sim era tipo uma terra do asterisco era uma terra do... sim eles não pagavam impostos eles decidiam não faziam serviço militar não participavam em guerras era um mónaco se algum português ou algum espanhol tivesse a ser perseguido pela lei por terem cometido algum crime se pesquissem lá não poderiam ser perseguidos não man's land sim eles escolhiam se queriam ser julgados por um juiz português ou espanhol era aquele que melhor desconviesse aqueles juízes é melhor para a minha causa então vou escolher aquele juiz claro que alguém acabou com isso não é? sim depois acabaram não dava jeito nenhum não dava jeito nenhum eles não pagavam impostos não pagavam nada pois claro não olha estamos a acabar o programa depois deste livro o que é que o que é que estás a pensar de escrever? eu já estou a preparar o próximo a sério? puxa a sério sim não vai ser sobre mistérios vai ser sobre um período da história contemporânea portuguesa qual? a primeira guerra mundial já estou em princípio se tudo correr bem no primeiro semestre do próximo ano estará cá fora descobriste muitas histórias fora sobre essa época também ou não? tenho estado a descobrir algumas novidades muito interessantes sobre a participação portuguesa na primeira guerra mundial sim diz-me uma não posso é mistério posso dizer odeio esta convidada odeio esta convidada só uma só uma não posso dizer que o tema não é a primeira guerra em geral é sobre os nossos prisioneiros de guerra e descobri coisas muito 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 interessantes diz-me não posso odeio esta convidada a nossa participação na primeira guerra passa assim sempre muito meio despercebida não é uma coisa muito fã agora com a educação do centenário falou-se muito investigou-se alguma coisa fizeram-se exposições publicaram-se livros ainda ficou muita coisa por fazer sobretudo a participação de Portugal na guerra da África Moçambique e Angola porque nós oficialmente só entrámos na guerra em 16 quando a Alemanha declara a guerra a Portugal mas estamos a combater os alemães em Angola e Moçambique a partir de 14 e fala-se muito infelizmente investigou-se ainda pouco sobre isso nem fazia ideia que lá tinham chegado sim olha uma última mensagem boa tarde Aldinho boa tarde Xana eu só tinha uma pergunta o Colombo é português ou não? isso é um bocadinho é o ovo de Colombo é o ovo de Colombo não é? não sei foi com o Colombo que houve aquela história que ele veio pedir financiamento para a expedição ao rei português foi recusado foi Fernando Magalhães os italianos reclamam que o Colombo é italiano também já se ouviu que é americano português ou há documentação fidedigna que prove eu não investiguei o Colombo é incrível como é que nunca ninguém lhe perguntou é verdade nunca ninguém nos últimos tempos não tem falado acho que podemos chamar aqui alguém mediúnico qualquer coisa assim para invocar alguém só para esclarecer mistérios da nossa história como é que não se faz um programa reparem isto é uma ideia que eu estou a dar para a TVI que agora tem a Filipe Carnell como diretora de programas e ela vai precisar e eu estou aqui para ajudar embora esteja no outro canal de televisão porque não fazer um programa com videntes que falam à partida com pessoas que já morreram com esses poderes me perguntem onde é que mexe um programa com poder educativo sim e que falam com grandes figuras históricas e que estão mortas há séculos mas que dão uma entrevista exclusiva à TVI Camões a pala era cenário ou não tinhas mesmo um olho era um só com esse não era via muito bem via muito bem não pá isso é uma invenção e tal isso era genial isso era genial onde é que nasceste? desculpem a Carlota que era aquela rainha maluca era a Carlota Dona Maria Dona Maria então Dona Maria muito maluca o termo Maria vai com as outras vem da Dona Maria primeiro porque ela nunca saía à rua sozinha tinha que ir sempre com as aias estamos indo agora é assim as mulheres vão todas com o homem não é? à casa de banho não é? não percebes nada de mulheres Dalvin mas também é um mistério que está por resolver isso é verdade eu não percebo nada de mulheres se percebeu se estava casado não é? oh não vamos arranjar uma mulher para Fernanda Alvin até ao final do ano isso é que não transforma isso numa demanda agora é verdade deixem-me só dizer que vamos concluir este programa que foi muito divertido e muito educativo também com a nossa convidada que se chama Fátima Mariano Fátima quero agradecer dizer a todos aqueles que acharam interessante este programa que acaba de sair um livro da Fátima que se chama Grandes Mistérios da História de Portugal não há mistério com uma semana de antecedência sabem que a grande festa da próxima semana vai ser na discoteca que isso no Algarve estarei a passar a música eu e o Tiago Ribeiro e vamos vamos tornar aquele dia um dia histórico reservem esse fim de semana para todos mas aproveitem este que aí vem estamos de volta na próxima segunda-feira vamos falar sobre autoestima e não só com uma grande convidada uma enorme convidada fiquem para ouvir um programa de autoajuda portanto para começar a semana não é não é? não é fiquem para ouvir uma convidada muito interessante que eu conheci esta semana sabes quem é que precisa de ajuda? os bons rapazes bons rapazes Miguel Quintão e Álvaro Costa que estão preparados para mais uma edição bom fim de semana a todos bom fim de semana